Quem disse que o homem não sabe ter cuidado? Ou que não pode estar presente na criação dos filhos? Por exemplo, quando o homem prepara uma refeição para o filho ou a filha, ele não está apenas ajudando, ele está participando da criação. E fazer isso é ter responsabilidade. O homem deve estar presente na vida da criança, desde a gestação até o parto e pós-parto. Não é só a mãe que tem amor e instinto de cuidado. Mesmo quando o casal está separado, é possível e é importante participar ativamente da vida dos filhos e filhas. Homens que desempenham tarefas de cuidado relatam grande satisfação em seu cotidiano. As relações melhoram e a vida fica mais leve. E quando a criança cresce interagindo com homens que cuidam, isso se torna mais natural para ela ao longo da vida. Ou seja, a participação do homem no cuidado das crianças faz toda a diferença no processo de socialização e educação. Cuidar faz bem a saúde e a mente. Homens também cuidam. Pai presente importa.